O crescimento de 3 a Goas traz muito empreendedorismo para a cidade, traz muito investimento para a cidade e, consequentemente, também traz muitas situações que precisam de novidade para a cidade. E o que está acontecendo hoje em 3 a Goas, melhor dizendo, há 3 meses vem acontecendo na cidade, é um empreendimento que me chamou a atenção quando eu fiquei sabendo que um casal de amigos estaria utilizando, fazendo uso dessa casa de repouso. Esse empreendimento é uma casa de repouso Leituga, do doutor Antônio Carlos Leituga Jr. e nós estamos visitando ele aqui no empreendimento e nós vamos dar uma volta agora pelo local na qual ele vai mostrar tudo o que acontece com o atendimento, a estrutura e a equipe que ele tem aqui para dar atendimento aos cidadãos que já passaram da sua juventude, passaram na vida agora, que já são idosos. Então, doutor, primeiramente eu quero te agradecer pela sua, reservar seu espaço, que é um espaço bastante precioso, que cuida de pessoas que têm muito a ensinar para a gente, que são os idosos, e te parabenizar pelo empreendimento no qual você vai mostrar para a gente agora. Vamos lá, doutor? Vamos. Estamos na sala do... Essa sala aqui, doutor, ela serve para... Ela serve para a administração e para a parte de enfermagem também. Ah, tem uma caminha ali, guarda a parte de enfermagem. Vamos lá, vamos lá. Passar aqui no empreendimento. Aqui nós temos, doutor, uma cadeirinha para fazer pilates, pedagogia. Daí tem uns dias assim, não é enterrado. Antes para ele estar passando o dia. Aqui... A noite também deve ser bem agradável, né? A noite, a esquina, doutor. E... Tem até chugasqueira, olha aí. Aqui temos a piscina também. Dependendo do grau de paciente, pode estar... Pode tirar a piscina, né? Isso aí é para o acompanhamento. É, deve ser para o acompanhamento. A gente tem, às vezes, pode ter hidroginástica, dependendo do idoso. Também. Agora aqui é a sala de televisão, a sala de... Aqui é entrada? Isso. Aqui é isso. Aqui é um... Um climatizador. Aqui tem, por exemplo, a restrição da sala. Para ver que é tudo climatizado. A filha da lavanderia. E não é preparado. Tem toda a estrutura aqui já. Então... Lá? Lá. O que é isso? Aqui está uma parte da equipe. Ela só vai ter uma reunião rápida. Estamos fazendo uma filmagem. Ela é enfermeira. E ela também. E essa moça. É minha esposa. Ela é de coisinha de dinheiro. Pode bater um papo com ela? Pode. Como é que é cuidar? São pessoas tão maravilhosas. São pessoas tão especiais como um idoso. Como que eu posso te dizer? Para mim. Eu cuido com muito amor deles. De cada um deles. Eu gosto de cada um. Igual. Do mesmo carinho que eu sinto por um. Eu sinto por eles todos. Porque quando eu quis entrar na minha profissão. Eu quis ter pelo amor. Pelo amor que eu tenho. A pessoa. O cuidado. Ainda mais um idoso. A gente tem idoso. A gente tem vó. A gente tem mãe. A gente tem pai. A gente tem idosos em casa também. Eu tenho que dar o amor para eles. É muito bom cuidar deles. Eu gosto deles. Seu nome como é? O Neiva da Silva Campos Espínola. Você tem quantos anos? Eu tenho 31 anos. E quanto tempo você é enfermeira? Eu me formei agora dia 23 de novembro. Lá no Jomar. Você já tinha? Já tinha contato. Já. Como cuidadora de idoso. Tá. E qual é a experiência? Se fosse fazer um comparativo aqui. Como você avalia? Como assim? De antes? De antes? Agora. Quando você faz o trabalho antes? Sua ação antes. Para ação aqui. Então. Porque antes quando eu fazia. Eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Né? Que aí a gente se forma. A gente tem mais experiência. A gente lidar com medicações. Com curativo. Né? Com a pessoa. Né? Que eles são. Né? Que a gente tem que. Porque cada idoso. Cada um tem um jeito diferente de você lidar. Né? Cada patologia de cada idoso. Cada um tem uma diferença de você estar lidando com eles. E. Geralmente a enfermeira. Quando trabalha no hospital. A pessoa é internada. Fica dois, três, quatro dias. Não cria aquela empatia. Não cria aquela. É. Mas aqui não. Mas todo dia. Todo dia. O dia e cem dia. Como é que o seu relacionamento. Digamos assim. E. É empatia que você tem. Existe. Digamos assim. Quando você vai embora. Fica um pedacinho. O senhor vive? Fica. Eu fico. Por mim. Se eu pudesse. Eu ficava aqui com eles. Todos os dias. Porque eu gosto muito. De estar aqui. Eu gosto muito de estar com eles. Né? De conviver com eles. Né? Cada dia. Uma experiência a mais. Né? Que a gente. Que a gente tem. Eu tô percebendo que você tá meio. Carregada por falar. É difícil de falar. Carregada. Tô. Emocionando. É. Porque assim. A gente. Tá sei lá. Olha aí pessoal. Tá assistindo. A gente. Você vê. O grau de responsabilidade. Dos profissionais. Que atuam aqui. Na clínica de retoso. Leituga. Você vê isso. Pela sinceridade. Através. Das largas. Você tá teimando. Escorredor. Dessa amor. Você começou a escorrer agora. Isso chama-se amor. Como o próprio doutor. Leituga. Falou no início. Na entrevista. Amor. Essa é a palavra. Parabéns. Obrigada. Em magas do Arranco. Tem a televisão aqui. Todos os quartos. Todos. Todos os quartos. É. Tem ar-condicionado. Guarda-luvas. É. Televisão. É. Todos tem. A campainha também. Na cama. Assim que eu vou suportar. Venindo. As enfermeiras aqui. Que é uma parte de enfermagem. Precisa de magro. Alguma coisa. Precisa levantar. Para fazer suxi. Alguma coisa. Pode pegar. Você entra na campainha. E põe na. Correr mágica. Vamos lá. Eles são. Os banheiros. Totalmente adaptados. Na boca. Ah. Os banheiros. Os outros dois. Os marx. Então. O que eu vou suportar. O que eu vou suportar. E te obrigou a fazer investimento. Aqui para estruturar. Totalmente adaptado. Estruturado. Porque. As portas. Tem que ser. Maiores. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Olha aqui. Não está sendo usado agora. É casa de repouso. Na casa de repouso. Não tem nada. E dentro da estrutura. Que o senhor tem aqui. Para atender. Doze. 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 Essa primeira etapa. Foi para doze doses. Doze. Agora a ampliação. É para mais. Quatorze doses. Então o senhor pensa já. Após três meses. A procura foi. Digamos assim. Tanta. Além do. Esperar. Isso. O senhor já pensa em ampliar. É que hoje nós estamos com noventa por cento da casa já ocupada. E já estamos com ampliação faz. Ah sim. Ah tá lá. A ampliação está em gestação já. Ah tá. E o atendimento aqui. O senhor atende por convênio também? Como é que é o sistema? Não. Aqui não. O convênio na verdade no Brasil não cobre esse tipo de atendimento. Nenhum convênio. Então é só particular. É particular. E a expectativa então é que cada vez mais o senhor está ampliando três meses de atividade. Quer dizer que a expectativa está superando. É importante se alientar que no Mato Grosso do Sul, segundo a palavra do doutor, eu não posso dizer, afirmar com precisão, porque eu não sei se realmente existe. Porém, pelo que eu pesquisei, essa é uma das únicas casas no estado do Mato Grosso do Sul. Exato. Que oferece esse tipo de atendimento. É isso doutor? É. Tem em Campo Grande também, mas são pouquíssimas mesmo. Somos praticamente pioneiros no Mato Grosso do Sul também nessa parte de casa de repouso. E o que que te levou doutor a montar uma casa de repouso? É vendo essa necessidade dessa área que o idoso precisa. Porque cada vez mais ele está precisando de cuidados especiais. Nossa vida está cada vez mais corrida e o idoso quer envelhecer com qualidade, quer ter qualidade de vida, quer ter o cuidado também. Então, vendo essa necessidade de mercado, a gente resolveu estar partindo para esse empreendimento. E, obviamente, para atender essa demanda e, consequentemente, é uma demanda de muita responsabilidade por se tratar de vida e por se tratar de idosos. E o senhor tem que ter uma equipe bem qualificada para isso, né? Técnico e qualificada, né? Com certeza. E o senhor oferece? Temos desde o médico, que é o doutor Rodrigo Gato, que cuida de todos os idosos e acompanha todos os idosos aqui. Todos os técnicos de enfermagem com treinamento também. fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, acompanhando a necessidade de cada idoso. Então, e sem contar que eu sempre falei para você, o mais importante, dar amor e carinho para eles, que é o que mais precisa realmente. Quer dizer que o principal ingrediente para tratar os pacientes é amor e carinho. Com certeza. Com certeza. Não resta a dúvida. Eu quero te parabenizar pela iniciativa. Eu não posso filmar as pessoas que aqui estão hospedadas. É um pedido que está sendo atendido, feito pelo doutor. Mas a volta que eu dei aqui, eu pude ver e constatar como o atendimento aqui é simplesmente espetacular. Vejo conversando com a enfermeira, o carinho e o amor e a responsabilidade acima de tudo que ela tem com a profissão e com a pessoa na qual ela cuida. Cria-se até uma empatia emocional dela com o paciente. E é essa a sua receita, doutor. Com certeza. É isso que a gente busca em cada um deles também. Tá. E na verdade, não é que não deixei filmar, porque a legislação não permite a exposição da imagem dos idosos. Não, correto. Perfeitamente nós entendemos. Eu quero te agradecer mais uma vez e te parabenizar pela iniciativa e pelo empreendimento. Três Lagos é uma cidade que se desponta no tocante industrial, uma cidade que desponta a nível nacional, até a nível mundial. Estamos considerando a capital mundial da cirrose. Nada mais justo que um empreendimento igual a esse. Parabéns, doutor. Obrigado. Obrigado pela atenção, obrigado pela visita aí. As portas sempre abertas para vocês. Obrigado.